O Natal está chegando e as novinhas se revelam Que tu pensava que é santa Já que é Natal e Ano Novo os moleque tá na maldade Ela chapada de uísque marola e de selvagem Vou tirar de giro passando no meio do baile Vou tirar de giro passando no meio do baile Do meu lado os envolvidos são os parceiros de verdade Vou tirar de giro passando no meio do baile Vou tirar de giro passando no meio do baile Pensando que eu vou tá pé mas vou tá de moto roubada Pensando que eu vou tá pé mas vou tá de moto roubada Vem roçando a tcheca na minha meia ó tá sem faca Vem, vem roçando a tcheca na minha meia ó tá sem faca O lip e o DS manda então escuta essa parada Vem roçando a tcheca na minha meia ó tá sem faca Vem, vem roçando a tcheca na minha meia ó tá sem faca Os moleque é bem vestido é os bondidos maloqueiros Os moleque é bem vestido é os bondidos maloqueiros E na cintura tem a pistola que roça no seu grilo Calma Todd, vai devagar Vai devagar uma porra, vai devagar um caralho No Natal tô de hornetina, ano novo de Camaro Devagar uma porra, vai devagar um caralho No Natal tô de hornetina, ano novo de Camaro Tá achando engraçado né? Tá achando engraçado No Natal tô de hornetina, ano novo de Camaro Tá achando engraçado né? Tá achando engraçado Já que tu já roçou, agora pode sentar Já que tu já roçou, agora pode sentar Acelera na piroca e vai sentando sem parar Acelera na piroca e vai sentando sem parar E aí, DJ Paulinho, já solta essa porra aí Que eu quero ver essas danadas sentando na piroca Esse final de ano, menino Ou o narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha ou lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha Qual é? Qual foi? Qual é? Vai maranar, beber, fumar E tacar pica nas mulher, né? Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Vai maranar, beber, fumar